Há uns dias, fui ver o extremamente desagradável da Joana, ao Coliseu. Estás a gostar? Deste espetáculo? Sim. Estás a achar um bocado parado. E é sempre aquele programa que eu consumo à hora de almoço. Quando estou a comer, estou a ver aquilo. Isto. Tiagovski. Ok? Pode estar numa espécie de segunda linha, mas também merece atenção. O Tiagovski está para o YouTube, como a alverca está para o futebol. É de uma divisão inferior, mas não quer dizer que não ganhe nosso potinho de vez em quando. Ela passou um vídeo de há 5 anos, que eu já não me lembrava. Mas que é simplesmente delicioso. Lembra-se de uma guerra antes da Rússia e Ucrânia? Uma guerra que houve ainda mais explosiva entre youtubers contra rádio. E íamos à Lisboa Games Week ter com os youtubers, não é? Não vos apetece? Para nos integrarmos, só temos de falar mais alto, um bocadinho mais alto, e pintar o cabelo com cores exóticas. Mais precisamente, o Tiagovski versus a Joana Marques. Ok, isto já pode ser um bocadinho antigo, pá, mas eu acho que isto é uma pérola que merece ser relembrada. Em 2017, o YouTube em Portugal tinha dado aquele boom. Estava ali no pináculo. Infelizmente, graças à Casa dos Youtubers. É a Casa dos Youtubers, os maiores de Portugal. Para quem nasceu em 2010, ou em 1940, a Casa dos Youtubers era uma espécie de Big Brother, mas só para analfabetos. Ah, quer dizer, paixão. Todos os maiores Youtubers de Portugal a viverem juntos numa casa. É por isso que muita gente se apaixona por Youtubers. Porque são dos poucos homens que têm conteúdo. E essa casa estava em todo lado. Estava na rádio, estava na televisão, em reportagens. E claro, Youtubers, jovens, pá, numa casa, fechados a produzir vídeos, claro que havia muito por onde se pegar. Ah, pessoal, livrei-me de uma coisa. Eu acho que eu vou fazer um aviãozinho de papel com uma nota de 500 euros. Olhem só que inteligência. Porque isto, isto era um miminho para qualquer conteúdo de humor, para qualquer programa de humor. Foi exatamente o que esta meia-leca da rádio fez. Os Youtubers são provavelmente as únicas pessoas, para além do Nuno Graciano, que ainda acham graça apanhados. Ah, apanhados não. Trollagem, eu... Ainda nos primórdios do extremamente desagradável, pagou-nos Youtubers, pá, e gozou, brincou com eles. Mas houve alguém que não gostou nada disso. Vim ver aqui um vídeo com Bosco. Um vídeo extremamente vergonhoso para Portugal. Tiagovski, o rei dos céus, disse que não. Meteu-se na linha da frente de todos os Youtubers e defendeu-os. Vai, Tiago, saca dos teus melhores argumentos. Escolho-te a ti. 34 euros, 45, 36. Ah, este falou de mim, 900. Nada mau para começar. Ah, toma rádio. Seu produto maioritariamente de áudio, que apenas usa e utiliza o visual como bônus. Toma, eu tenho mais views que tu. E quando tem mais views a rádio, é falar da minha pessoa. Eu, quando falo da televisão, fiquei muito triste quando foi aquela parte que o Cásio foi entrevistado na Cristina Ferreira e ela disse, para além destes vídeos todos, para os que fazes, fazes mais alguma coisa de jeito. Isto foi quando outro youtuber, colega de trabalho do Tiagovski, o Cásio, foi gozado em televisão nacional pela Cristina Ferreira. E o Tiago, como bom amigo do Cásio e como colega de trabalho, provavelmente gosta dele, veio defender-lo. O Sarcácio pegou o vídeo. Nossa senhora, mano. Quem é vergonha, puto? Quem é vergonha? Pronto. Gostava dele. Pronto. Antes. E tu, para além dos vídeos, para-vos, tens alguma coisa que tu aches realmente importante no teu canal? Acho que é a única vez que me vão ouvir dizer isto na vida. Mas Cristina, bem. quando ainda tinham os pés assentes na terra e não sentas nos sapatos. Acho que esta malta ainda não percebeu uma coisa. Vocês são youtubers. Aliás, infelizmente, nós somos youtubers. Olha, pronto. 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 Vai lá para a cave. Ela não ia perguntar isso a um médico. Olha lá, para além de salvares vidas e seres um pai ausente, fazes mais alguma coisa de vida. Youtuber é só a profissão mais gozável de sempre. E tem short que agora existem tiktokers. Youtubers, tiktokers e a malta que escreve as músicas da gala da TVI. Felizmente, nos últimos anos temos tido malta séria a entrar para o YouTube a deixar este espaço com mais glamour como aqui a Clara de Sousa. Olá a todos e sejam muito bem-vindos comigo aqui em Clara de Sousa Cozinha Bricolares. Claradesousa.pt Aqui estou de regresso com uma nova receita. E foi assim a notícia mais triste da última década. As centenas de crianças não voltaram a ver. Já a seguir, a receita de natas do céu do meu canal de YouTube. Mas vamos então ver o vídeo mais malicioso da história. Vou mandar uma boquinha. Mas prontos, vamos assistir a este vídeo porque é o vídeo mais repugnante que eu já vi. Aí é bem. Ó Tiago, qual é que é o vídeo mais repugnante e nojento que tu já viste na vida? Sou Girls One Cup? Um velho a meter-se com criancinhas? Não, não. Um episódio do extremamente desagradável. Até o Hitler, se fosse vivo hoje em dia, se ia arrepiar com isto. O que a Joana Marques faz é um atentado ao ser humano é do mais cruel que eu já vi na vida. Não me revejo nas suas opiniões. Como é que é mas puto? Com você? Não se preocupe com o volume de rádio. Ninguém usa rádio dos jovens, ok? Ninguém quer saber do rádio. Mesmo assim, é só quando vamos nos carros e é porque... Para não ir morto. Mesmo assim, uma parte do pessoal já utiliza playlists ou Spotify. As cenas vão evoluindo, sabe? Por isso, Antena 3, bem podre. Adoro aqui este argumento que grita mesmo 2017. Bem podre. Imaginem lá, na Grécia Antiga, os maiores filósofos juntos na polis ali a discutir os temas mais fraturantes na ágora, os temas mais fraturantes da sociedade. Temos que criar uma escola que consiga conciliar a crença com a razão. Só assim vamos evoluir como sociedade. Mas embora a natureza não nos forneçam orientação ética, orientação das leis é-nos inútil. Porra, e bem podres, oh Zé. É por isso que chamam esta merda Grécia Antiga. Bem podre. Dime grego para chegar aqui. E depois também aqui adores tu ninguém ouve rádio. Não fazemos vídeos todos os dias sequer. Temos visualizações muito superiores, temos audiências muito superiores às rádios quase todas e a muitos programas de televisão. Epá, não. Realmente aqui em 2022 só teve o maior número de ouvintes dos últimos 20 anos com mais de 5 milhões de ouvintes. Incluindo a internet com 3 milhões. Então se calhar é por isso que também a rádio utiliza a internet. Isto a dizerem a rádio morreu ou a rádio está a morrer vem sempre de malta que está fechado na sua brinha de internet. Antes que passámos o resto do vídeo nós falámos alto nos vídeos para transmitir a energia positiva para transmitir a alegridade. Adoro esta parte. Nós falamos alto para transmitir a alegridade. E a letria também para os mais golosos assim com a canela por cima. Os youtubers parecem que não gostam de televisão mas têm mais em comum com ela do que parece. Primeiro a maneira como se vestem. Depois ambos os berros para as câmaras. Windo! É o coro! O dinheiro que gastam em ténis. Custaram-me 490 euros. Estes ténis custaram 3.500 pounds. Só falta o Windo encontrar o São Pedro lá nos Nike dele ou nos Jordan. Ok, é porque se lhe perguntam o nome ele vai responder Windo! Estupidez! se tem uma entrevista de emprego ele vai responder Windo! Porquê? Oh Tiago pá é brincar não é literal caralho é brincar Tiago é uma piada não é literal é impossível contar uma Andotovski não é? Então vou-te contar uma piada pronto a galinha atravessou a estrada para ir para o trabalho mas atravessou a estrada porquê? pá pronto tinha merdas para fazer para ir para o trabalho todas as galinhas não trabalham só metem ovos tá bem eu sei eu sei mas imagina que esta trabalha mas ela desconta tem direito a férias é pá porra não contigo não dá contigo não dá contigo dás-me pena são provavelmente as únicas pessoas para além do Nuno Graciano que ainda acham graça apanhados ah é apanhados não trollagem o que nos leva ao quarto mandamento o quarto toda a gente gosta de trolls mas pelos vistos para você que até é humorista o seu sentido de humor está bastante fraco toda a gente gosta de trolls claro é óbvio não me podemos dizer o mesmo do Harry Potter no primeiro filme as narinas do troll não é? nessa parinha ali enfiada no nariz do gajo e você como humorista pá como é que tem esse humor tão fraco como é que não gosta de pegadinhas épicas tu é que nem entendes uma piada Tiago ainda por cima da parte de trás do teu livro conhecido pelo seu sentido de humor e boa disposição não mas claro eu percebo todos os grandes humoristas adoram uma boa pegadinha o Ricardo Arus Pereira quando andava aí pelas ruas a chamar Fernanda às pessoas o Bruno Nogueira quando fazia aqueles vídeos como irritar um jogador de LOL o Hermano José a arrebentar aquelas bombinhas de mau share no quarto da mãe na agonia é um senhor já adulto que usa um boné a menino de tunecas e passa o dia a fazer unboxing de cenas diversas o Bruno Nogueira usa um boné a menino de tunecas ele tem bonés altamente bonés de coleção caros estás a ouvir tu não gozas com o Bruno Nogueira ele tem chapéus altamente tem chapéus mesmo fixos mesmo bueda loucos hum se você critica tanto o YouTube porquê que este vídeo está no YouTube toma toma Joana mais uma vez destruída com razão e lógica e cuspo já que ser mago 2 rádio 0 o que é que seria estás numa plataforma o quê e dizes mal da própria plataforma estão-se a passar continua a ser o futebol ou então o tráfico de droga what o que é que tu estás a dizer quer dizer tu tentas denegrir a nossa imagem por nós termos carro mostrarmos carros que não são nossos por nós fazermos viagens ao Rock in Rio e não sabemos quem estar a cantar por eu ir ao continente e nem sequer mostrar os bolos mas dizes que a melhor maneira de ter um Ferrari é o futebol ou o tráfico de droga what the fuck man what what the fuck man estás a dizer aos beijos para se drogarem nem Joana mas tu estás parva a única coisa que os putos vão traficar hoje em dia é a skin de excesso anda cá o puto queres comparar uma Dragon Force 6.000 foi usada pelo Zorlac estão sempre a pressionar é como se trabalhasse nas finanças é horrível é horrível esta boca das finanças é para tentar eu não sei porquê mas televisão e rádio tentam sempre passar a mensagem que nós ganhamos dinheiro e nem descontamos nem nada sim nós youtubers descontamos mas aqui eu não pensei dizer isto mas eu aqui tenho que concordar com o meu amigo Tiago eu acho que falo por todos os youtubers quando digo que nós a nossa classe operária nossa classe trabalhadora pá se sente abandonada pelo Estado não temos subsídios de férias não temos direito a subsídios de alimentação está na hora de nos revoltarmos ir para a rua criar um sindicato dos youtubers fazer greve este país vai parar para a frente tens aqui a tua gente felizmente hoje em dia este é um assunto que já se fala mais que já se debate graças também aqui muito ao nosso pioneiro Fiski para além disso os youtubers continuam ainda a ser uma minoria pronto eu sei que vocês todos os dias têm problemas são muitas vezes maltratados pela sociedade e etc mas acho que agora devemos pôr a vossa luta em pausa e pensar mais nos youtubers que são os que sofrem mais no outro dia eu ia gravar na rua e alguém gritou ativo ao cinema comecei a chorar que eu também sou humano também tenho sentimento e deixar o like e partilhar ou é só sininho muito dinheiro que nós pagámos ao estado e à segurança social bem mais que você porque ganhámos bem mais que você oh Joana tu és uma pobre pá quanto é que tu ganhas com o teu programa de rádio mais ouvido no país inteiro com os teus 5 míseros milhões de ouvintes acho que o Tiago não estava à espera que este vídeo fosse envelhecer tão mal pá mas oh Joana se estivesse a ver isto depois que quiseres uma supinha anda cá que eu ofereço cá em casa é muito triste esta Joana Marques é uma ignorante uma completa ignorante em relação ao que toca a YouTube e é que esta Joana Marques é mesmo uma ignorante em relação ao YouTube espera ou seja não está a par do YouTube ou seja não consome YouTube então isso é o contrário de ignorante mas malta vá lá pá isto tudo para dizer um YouTuber não se pode levar a sério não estamos aqui a mudar o mundo estamos tipo a fazer pranks e a dar peitos na cara das avós o que é que é isso isso não é gozável andamos aqui a fingir que o chão é lava nada disto pode ser levado a sério para a gente ter uma palhaçada ainda bem é que se não querem ser ridicularizados não podes escolher o YouTube como profissão é tipo queres ser pintor mas odeias o cheiro a tinta queres ser ator mas odeias o sabor a picha queres trabalhar na Fórmula 1 mas odeias gordos por causa dos pneus podes fazer um vídeo sobre qualquer coisa aqui no YouTube e falar de qualquer coisa mas se for avisar com YouTubers não aí é onde se traça a linha ainda recentemente aqui uma miúda não é bem do YouTube mas da Twitch que faz lá umas lives uma profissão YouTuber por gozar com ela por fazer memes memes bonecadas com ela montagens mas pá vocês levam-se assim tanto a sério vou fazer outra coisa olha vão estudar direito vão ser advogados já que gostam assim tanto de processar não 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 é não acabaram o secundário ah por amor de Deus pá YouTubers não os podemos levar a sério não os podemos levar a sério se não o quê a seguirmos lá o quê a sério streamers está tudo maluco di-me o grego para chegar aqui porra Luis vai em torneio de carnaval a decorrer na salver ainda se podem inscrever e ganhar uns prémios Wii não estou a falar de Nintendo nossa moé para o vídeo Napoli maltrinho, até à próxima pessoal anda tu que eu já não consigo mais eu já 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 eu já